Chegou a série Melhores Rodeios do Brasil, a cada mês um novo lançamento. O volume 1 fica por conta da grande festa de Fernandópolis no estado de São Paulo. Nesta fita com duração de 90 minutos, você verá os shows, reportagens e as melhores montarias que contou com a premiação milionária. Ligue agora e peça sua fita. É o Rodeio de Fernandópolis, um dos melhores do Brasil. Apenas 35 reais. Sexo é coisa séria e Beatriz quer tirar suas dúvidas. O beijo tem a ver com o sexo. E as freiras dizem que o sexo é pecado. Mas pecado ou não, Marilu prefere nem tocar no assunto. Você nunca deu um beijo no Paulo? Não, eu não sou como você. Eu não gosto que ninguém me beije. Talia, meus 15 anos. Sexto capítulo, amanhã, 8 da noite. A CNT é mais você. Eu ando muito por aí, sempre fotografando. Acho que uns 15 mil. Tem quantas que mudam de país para país. Outras, a gente leva para todos os lugares. Estou sempre disposta a esse tipo de aventura. Mas, bem equipada. E como cenário, uma vista privilegiada do Rio de Janeiro, a cinco minutos do centro e da zona sul, o Hotel Novo Mundo, com 230 apartamentos, oferece conforto e atendimento personalizados. Run service 24 horas. Centro de convenções para até 350 pessoas. Bar, off-shop e restaurante com cozinha internacional. Hospedar-se no Hotel Novo Mundo é a certeza de facilidade e segurança em sua viagem de negócios ou lazer. Hotel Novo Mundo. Seus negócios no Rio começam por aqui. Esta é a Climatil. A lavadora de alta pressão do maior fabricante de bombas para lavadoras do mundo. Quer ver o que ela faz? Lava toldos, janelas, telhados, muros, calçada, lava o carro, lava o que sujar. E ainda tem o kit desentupidor de canos, o kit jato de areia. Quando pintar sujeira, use Climatik, a lavadora a jato da família. Um produto com a garantia CCM. Um fugitivo psicologicamente perturbado. Burke está cometendo suicídio por cirurgia plástica. Colocando em risco as pessoas que o cercam. Você é horrível! A balada de Lucas Burke. Episódio de Marshall, Justiceiro Implacável. Neste sábado, 9h40 da noite. A TNT é mais você! Chegou a coleção Primavera-Verão Julián Marcoir. Jaquetas de couro a partir de R$ 49,90 à vista. Coletes a partir de R$ 12,90. Vestido no book a partir de 7x de R$ 14,28. Minissaias no book em 7x de R$ 7,12. Na Julián Marcoir, você compra em 7x com o primeiro cheque para 10 de novembro. E na compra de uma jaqueta de couro, você concorre ao Vectra Zero. Julián Marcoir. Rua do Aroche, 144. Galvão Bueno, 75. Praça Dom José Gaspar, 42. Augusta, 2247. E nos melhores shoppings. A sua vida está assim? Mude isso já! Mude de vida a você também. Diz que novecentos vinte e vinte. Ligue amigos ou namorados. Um serviço sério de aproximação. Ligue já novecentos vinte e vinte. TV Rodeio. Especial Barretos 97. Oferecimento. Seja onde for. Vá de Zebu. Vá de Zebu. Vá de Zebu.